Jesus! Meu Deus do céu! Nossa, eu tô apavorada! Oi, pessoal! Eu tô aqui esperando a minha convidada, que certamente vocês conhecem, e é a Carol Conká. E vocês devem estar se perguntando por que a Carol Conká. Eu te explico. Esse projeto tomou proporções gigantescas e eu sinto que mais pessoas precisam ser atingidas por esse nosso trabalho. Às vezes, o que mais a pessoa precisa é daquele empurrãozinho, porque muitas vezes ela não sabe nem por onde começar. Em cada episódio, eu vou trazer uma personalidade bem conhecida. E a nossa convidada eu conheço há muito tempo. Além dela ser minha amiga pessoal, a gente já passou por várias aventuras juntos. Né, Carol? Nossa, amiga, obrigada por ter aceitado. Tô muito feliz que você é a primeira pessoa. É muito simbólico pra mim. Inclusive, Pri e Dudu Bertolini, se vocês estiverem assistindo isso, obrigada por esse encontro. Ai, eu tô muito feliz, muito grata também. Eu adoro uma sessão de limpa, limpa, limpa e vamos limpar tudo. Tá animada? Tô, muito animada. Tô preparada. Me sinto pronta. Eu sou a Ellen Milgrau e esse é o Faxina Milgrau Celebrities. Bora, galera! E esse clima de descontração e alegria nem de longe lembra os momentos de tristeza que a moradora dessa casa já passou aqui. A pessoa que mora nessa casa é uma menina de 23 anos, cheia de sonhos e que veio do interior com seu filho pra tentar dar uma vida digna pra ele. E a única possibilidade que ela encontrou no momento foi a prostituição. E nessa vida, ela acabou engravidando acidentalmente de um dos clientes. E mesmo tomando remédio e usando camisinha, aconteceu o que ela mais temia. Ainda sem nenhum suporte financeiro e familiar, ela se viu sem saída e decidiu por interromper a gestação. O que a fez cair numa depressão profunda. Ela deixou de cuidar da própria higiene e até mesmo de sair da cama. Inclusive de trabalhar. As contas atrasaram, as coisas da criança começaram a faltar. E como uma última tentativa, ela viu no Faxina uma última possibilidade de trazer de volta a felicidade da casa. Que ela nem lembra mais como é ter. E claro, uma casa pra que seu filho cresça num ambiente saudável. Que a única coisa que a mantinha ainda lutando pela vida, era o seu filho pequeno, de apenas 3 anos. Seja bem-vinda! Jesus! Oh, meu Deus do céu! Nossa, que dó! Olha as fraldas no chão! Nossa! Eu tô sem palavras. Aqui é o quarto dela, que ela dorme com o filho aqui. Nossa, o único lugar, acho que limpa aquele canto da cama. É, mas a gente vai dar geral aqui. Vamos! Atacou o pânico, não? Um pouco. Eu tô segurando a vontade de chorar. Aqui tá babado. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É muito triste, né? Nossa, é muito triste. Gente, sério, eu tô segurando pra não chorar. Nossa, eu tô apavorada. Calma, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir, você vai ver. Agora você vai botar o lookinho dela de faxina. Porque olha como é que ela veio. Cozeira, né? E a dica é, sempre comece recolhendo o lixo. Assim você vai ter a visão ampla do espaço pra poder, ó, arrasar na faxina. Como que era lá no BBB? Tipo, eu nunca via... Eu via você limpando a casa e brigando com todo mundo. Tem lugar pra estender roupa, produtos de limpeza, vassoura, aspirador? Tem, tem tudo lá, tudo. E por que que ninguém usa? Porque eu acho que a casa tem um clima de estresse. E as pessoas, elas realmente não conseguem se organizar, limpar. As pessoas não estendiam roupa. Tinha gente que largava roupa mofando dentro de um balde. Eu ficava louca. Se fosse eu, eu acho que realmente eu ia ficar limpando e brigando o tempo inteiro. Brigando. Ô seus porco! Vamos limpar! Não, ninguém vive em paz em ambiente sujo. Isso aqui, ó, que tá assim, é o puro reflexo de como ela se sente. Todas essas pessoas que a gente ajuda, normalmente elas ficam com vergonha. Não tem que se sentir vergonha, nem culpada. Por isso, porque ninguém controla a nossa mente. E às vezes você chega nessa situação. Eu já estive assim na pior. E se ela aceitou nossa ajuda, foi tudo pra mim. Já é um começo. Já é um começo. Já é uma pessoa querer ser ajudada. Porque a gente só consegue ajudar os outros quando a pessoa já aceita ajuda. Exatamente. Se ela não aceitar essa ajuda, isso já é um passo, ó. Tem que se orgulhar. Ela tem que sentir orgulho que ela deu o primeiro passo. Olha, gente, achei 20 reais. Mas essa casa aqui tá em mais, tipo, lixo jogado. Já ganhou. Do que acumulação e tal. Isso aqui são roupas que estão mofadas. Que não tem recuperação. Aí precisa jogar fora. Nem lavando tem salvação. Aqui é lixo. E eu fiz o convite pra Carol. Eu pensei em ela ser a primeira pessoa. Porque eu me identifico muito com ela. E também sinto ela uma pessoa humilde. Eu falei, Carol. Aí eu falei com ela, ela aceitou de primeira. Eu fiquei, tipo, assim, isso é um sonho. E eu fiquei muito feliz por ela ter aceitado. Eu espero que outros artistas também sintam no coração. Porque é um ato filantrópico, né? É uma coisa boa que você tá fazendo pra alguém. E olha só, a Carol veio. Sem assessor, sem equipe, sem segurança. Humilde, amores. Prática. Ela não tem lixinho. Olha, ela joga tudo no chão. Eu sei, eu devia estar de máscara. Já vou pôr. Olha, tá tudo encrustado aqui. Olha o tanto de fralda que tem ali. Mano, olha o tamanho das larvas. Ah! Essa é a primeira remessa de lixo que a gente vai descer. Não dá nem pra acreditar que desse apartamento pequeno sai tudo isso de lixo. Eu sempre me surpreendo. Acabaram os problemas de criança que rabisca a parede. Hora de exterminar os jerseys. Olha o tanto de mosca que tem aqui. Isso aqui é a minha terapia. Agora eu jogo água aqui. Dou uma esfregadinha desse choji. Agora eu deixo agir mais um pouco. E venho com a bucha. Essa é a quantidade suficiente pra acabar com esse box que tá realmente muito crocodila. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é a melhor solução. Prático. E vocês vão ver. Tão cheirosinho. Tão cheirosinho, esse cremoso. Tão cheirosinho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tanto aqui no meu perfil, quanto no perfil dela, que ela dá altas dicas de decoração, do it yourself. Ela é babadeira, gente. Quem não conhece, tá perdendo tempo. Ela deu o perfeito da faxina, meu Deus. Estamos quase na etapa final. Agora a gente tá dando aqueles retoques bem gostosinhos, que vai trazer aí o conforto, o bem-estar e o cheirinho de limpeza. Ai, gente, vai ficar tão gostosinho. Sempre a gente faz a faxina, a gente fala, ai, que delícia, quero ficar. E a gente fica esperando a pessoa voltar. A etapa final de dar os retoques é a parte mais gostosa do Brasil. Limpa, limpa, limpa tudo. Limpa toda a bactéria coletiva. Limpa! Tô pegando aqui o jeito do limpa, limpa. Vai na frente. E tem que fazer um negócio assim. Limpa. Limpa. Limpa tudo. Limpa. Chora. Chegamos ao fim de mais uma faxina meio grau. Estamos assim, extasiados. Todo mundo feliz. E acabado um pouco, porque é sempre um pouco cansativo, mas dá um prazer imenso. E aí, Carol? Gente, eu amei. Amei a experiência. Eu desejo só progresso pra vocês, pra toda a equipe. Eu acho esse trabalho incrível. Também desejo muito progresso e luz pra dona dessa casa. Dizer que eu tô muito feliz de ter colaborado. E quem você for convidar, eu digo que eu recomendo que essa é a melhor terapia. Você ajuda o outro, você se ajuda. Gente, é isso. Agora fiquem com o resultado final. Tchau. 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 Espero que vocês tenham gostado. Quem será a próxima celebridade? Comenta quem vocês querem ver aqui. E até a próxima faxina.